O item 30, processo 4.8.516.2011.99, pedido de reconsideração interposto pela companhia estadual de geração e transmissão de energia elétrica, em face da resolução autorizativa 4.460 de 2013, que autorizou a recorrente a plantar reforço nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. A resolução 4.460 de 10 de dezembro de 2013 autorizou a CEGT a implantar reforço na subestação São Vicente do Sul, com estabelecimento RAP, e conformada com o valor estabelecido, a CEGT interpôs recursos. A concessionária solicitou a inclusão, no cálculo da parcela que a ANEL promoveu, de investimentos referentes à substituição do segundo transformador de serviço auxiliar, 113.8 do KV, 220V, de 15 KVA, existente do respectivo modo de conexão, instalado no atual pátio de 23 KV da subestação São Vicente do Sul, a ser desativado. A SRT emitiu em 3 de fevereiro de 2014, nota técnica 26, com análise do pedido de reconsideração, é o relatório, procurado de dirigência se manifestou sobre RAP. E recepciona-se, então, o pedido de reconsideração, pois é tempestivo, segundo o exame da SRT, o pátio de 23 KV da subestação São Vicente do Sul, no qual o segundo transformador de serviço auxiliar está instalado, deveria ser desativado conforme a determinação do despacho 3.227, e, além disso, os atuais equipamentos não estariam em condições de ser aproveitados. E, diante disso, a SRT recomendou o atendimento do peito, que implica um reconhecimento de investimento adicional de R$ 159.721,00. Assim, já estou no parágrafo 11, e assim, diante da recomendação favorável da SRT, a RAP associada à subestação São Vicente do Sul, autorizada pela resolução autorizativa 4.460, deve ser alterada de R$ 646.000,00 para R$ 667.000,00, aproximadamente. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0036.16.2011, dígito 99, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEGT, e no mérito de dar-lhe provimento, e emitir resolução autorizativa, com uma minuta anexa, para alterar a receita anual permitida a RAP, estabelecida na resolução 4.460, de R$ 646.000,00 para R$ 697.000,00, é o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Em voto com o relator. O programa de creditoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEGT, e no mérito de dar-lhe provimento, no sentido de alterar o valor da RAP, estabelecida pela resolução autorizativa 4.460, de 2013, de R$ 646.081,00 para R$ 697.223,00. Prasmoviti.